Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone E aí eu já vou baixando a câmera aqui e vocês já curtindo comigo essas imagens Esse talvez será o último voo que eu estou fazendo aqui na ponte antes da inauguração É a ponte nova, a construção da nova ponte aqui na cidade de Jequié E eu já vou abrindo a imagem aqui, ou melhor, fazendo esse giro aqui para você curtir essas imagens Olha só que bacana as imagens que eu já vou compartilhando com você nesse início de vídeo, gente Olha só que legal, tem uma galerinha aí trabalhando ainda Mas a informação que eu tive é que amanhã já estará acontecendo a inauguração dessa ponte O governador do estado estará aqui na cidade amanhã E já estará acontecendo aí a inauguração da ponte Eu vou abrindo um pouco a imagem aqui, você já curtindo aí esse show de imagem aqui no canal PS.Drone Olha só que bacana, gente Desde já fazendo aquele pedido que é de extrema importância para o nosso canal Você que acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos E ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever no canal, tá certo? Você se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos Entrou um vídeo novo, você já vai estar curtindo aqui o nosso canal, tá certo, gente? Estou com a galerinha aqui, daqui a pouco vou estar falando o nome Inclusive cheguei aqui enquanto estava me preparando para o voo O pessoal chegou aqui fazendo aquelas perguntas de sempre, né? Com relação ao drone E tem alguns aqui que inclusive já são inscritos no canal Um abraço ao meu amigo Cristóvão do posto Sebastião Azevedo E aí galera, o posto Sebastião Azevedo curtindo os nossos vídeos O posto Sebastião Azevedo é um posto de saúde que tem aqui no bairro do Mandacaru E aí você vai curtindo comigo esse show de imagem aqui no canal ps.drone, gente Olha só, para mim é uma honra Eu que acompanhei desde o início dessa obra Estava fazendo as primeiras colunas, as primeiras pilastras de sustentação da ponte Lá no início a gente já estava aqui filmando, voando E levando para você essas imagens E hoje está aqui já com a obra praticamente pronta 90% pronta Isso é legal demais, gente É legal demais poder estar compartilhando essas imagens com você Você vê que aquelas máquinas, o pessoal trabalhando aí Sempre ficavam, já não estão mais hoje, certo? Isso não quer dizer que não haverá dancinha no vídeo Deixa eu descer um pouco mais aqui para a gente dar uma curiada nessa parte de baixo aqui Olha só que legal, gente O grande barato do drone é isso É você poder chegar e acompanhar de perto cada detalhe Foi o que fizemos durante esses meses Esse tempo aí de construção dessa ponte Acompanhamos em detalhes Curtindo, levando para você imagens Curtindo aí com a dança do pessoal da obra Muito bacana, gente Aqui já no finalzinho da ponte, já do lado do bairro do Mandacaru Podemos ver esse gramado bacana que ficou aí Olha só que legal, gente Vou tirar mais o zoom aqui para a gente ter uma noção de altura Porque aqui embaixo tem bastante fios Então vamos fazer o seguinte Vamos seguir por aqui Desde já eu peço desculpa aí pelo barulho Motos, carros passando O lugar que eu estou aqui é um local que tem bastante movimento Peço desculpa aí se caso estiver saindo no áudio aí Os microfones estiverem captando o barulho aí desse local Tá certo, gente? Mas olha só que bacana Vamos descendo aqui E aí, vale um like essa imagem, gente? Um dos últimos vídeos que fizemos aqui estava só na terra E hoje voltar aí algumas semanas depois E já poder compartilhar essas imagens com vocês é bacana demais Vamos descendo um pouco mais aqui, aproximando Podemos observar que fizeram ali uma... Como se fosse um parquinho, gente Olha só que bacana Uma pracinha aí entre... Na divisão entre as pistas Esse sentido que você está vendo aí Aqui é sentido centro Vai ficar apenas sentido Mandacaru Seria centro Mandacaru E... Esse lado de baixo aqui O trânsito acabou parando um pouco aí Deixa eu abrir aqui Acho que foi o caminhão que parou na frente ali Opa, imagina uma congelada Ok Desse lado esquerdo É sentido centro Não está funcionando ainda essa via Pelo menos lá na parte da ponte, não Mas... A informação que eu tenho é que amanhã Dia 8 Oito dos sete Será a inauguração Na verdade eu vou estar postando esse vídeo no dia oito dos sete Então a inauguração será hoje Dia oito dos sete Já que eu vou estar postando no dia oito Vamos descendo um pouco aqui Tem ali uma... Tem uma galera ali embaixo Será que eles vão ver o drone? O pessoal da obra Aqui... Será que vão ver o drone? Vamos descendo aqui Voando baixinho E levando para você essas imagens Olha só Alguém olhou para cima ali Tem que ficar esperto que tem uns portes aqui Bacana hein gente Aqui você observa aí as placas de grama Ainda não se uniram Não juntaram Porque é tudo novo ainda Acabaram de colocar Voar daqui uns três, quatro meses aqui Você vai observar que já vai estar tudo ok Ali embaixo o rapaz pintando Aí a calçada Olha só que bacana gente O PS não é zoom não Eu estou bem próximo mesmo Rapaz pintando ali a calçada O telefone tocou aqui Deixa eu colocar o telefone no modo avião aqui Acabei decolando o drone e não coloquei no modo avião Mas beleza Agora sim Ninguém vai atrapalhar o nosso voo agora Abrindo um pouco aqui a câmera Vamos seguindo em frente? Seguindo em frente Voando baixo Levando para você imagens de alta qualidade Aqui no canal PS.drone Como sempre Agradecendo a todos vocês Que tem nos apoiado no canal Você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Vamos seguindo em frente gente Já pedindo para você Mandar ver naquele like Deixando aquele joinha Que ajuda bastante no crescimento Olha a dancinha lá embaixo Olha a dancinha Vai fazendo a dancinha ali Deixa eu fazer a dancinha para ele aqui Olha só que bacana gente Seguindo em frente O rapaz ali já viu o drone Fez aquela famosa dancinha A dancinha que virou Virou moda A dancinha é sucesso Aqui no canal PS.drone Nos nossos voos Aqui acompanhando essa obra Vamos seguindo em frente por aqui E você curtindo comigo Esse show de imagem Aqui no canal PS.drone Amanhã eu estarei presente aqui Voando na inauguração E estarei compartilhando com você Essas imagens Chegando nesse ponto aqui Você observa que o pessoal A gente está ali nos últimos retoques Esse barulho que vocês estão ouvindo aí Batendo alguma coisa aí Aqui eu estou próximo Donde está sendo montado o palco Onde acontecerá A inauguração A inauguração da obra Fui informado que o governador Rui Costa Estará aqui amanhã Para estar participando aí Dessa inauguração Vamos abrindo aqui Vemos que tem essa praça Que ainda está sendo Gramado Deixa eu fazer um zoom aqui Não vou chegar muito lá perto Mas fazendo um zoom aqui Para você Curtir comigo essas imagens Olha só Saindo do zoom Vamos Seguindo em frente por aqui Virando aqui um pouco as A direita Para seguirmos em frente E continuar Curtindo essas imagens Aqui de cima Aqui a nossa A nossa direita aqui Temos o A nossa direita aqui Nós temos O saque E a policlínica Aqui da cidade de Jequié Deixa eu abrir um pouco aqui Para você ver Lá na frente está a policlínica E logo aqui A direita Está o saque Opa Tem um Porsche aqui Vamos virando para cá Vamos Seguindo por aqui Seguindo em frente E levando para você Imagem de alta qualidade Aqui no canal PS.drone Aqui a nossa Esquerda Aqui está sendo montado O palco Vou fazer o seguinte Vou seguir mais por aqui Seguindo por aqui Vamos baixar Vamos dar uma curiada Aqui nessa área Aqui onde está Sendo montado o palco Gente É você comigo É mais um voo Aqui no canal PS.drone Hoje voando baixinho E levando para você Imagens de alta qualidade Olha só que legal Gente Tem o pessoal aqui Estou trabalhando Vamos Chegando aqui Baixando Abrindo a Esquerda aqui Olha só Aqui está sendo montado o palco Veja aí Esse caminhão aí dentro Veio trazer Provavelmente veio trazer aí Alguns Equipamentos Para a montagem Do palco Vamos voltando Para cá E seguindo Opa Tem um pote aqui Tem que voar com bastante cuidado Gente Olha só Vou fazer o seguinte Vou subir um pouco mais Para a gente passar por cima aqui Está certo? Pronto Vamos seguindo Como você pode observar Toda essa área Já foi duplicada Amanhã estará sendo inaugurada Vamos seguindo em frente Ali na frente tem uma rotatória Inclusive eu já Iniciei a ter Alguns voos Aqui dessa rotatória É que vamos seguindo em frente E vamos estar encerrando O voo Exatamente Nessa área Aqui É isso aí pessoal Chegando nessa rotatória A duplicação A duplicação da via É exatamente Até naquela área da frente Ali E aqui eu vou encerrando O nosso vídeo Agradecendo a todos vocês Que tenham nos apoiado no canal Você que tem curtido Compartilhado os nossos vídeos Esse foi o nosso voo de hoje Volto em breve Com mais um voo sucesso Aqui no canal Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo voo Tchau A gente se fala A gente se fala